Música Apesar do clima festivo de fim de ano, infelizmente chega também uma época em que os registros de abandonos de animais aumentam. Um dos principais motivos é a saída de férias, quando o tutor não tem com quem deixar o animal ou não possui recursos financeiros para contratar um cuidador ou hotéis especializados. Com isso, abandonam os pets. Para se ter uma ideia, em 2022 a estimativa foi em torno de 30 milhões de animais abandonados nas ruas em todo o Brasil. Novamente, dezembro se torna um mês marcante, afinal existe uma campanha nacional muito importante sobre a conscientização do não abandono animal, conhecido como dezembro verde. Para explicar melhor sobre casos assim, a gente conversa agora de forma online com o Patrick Minsfeld. Ele é vice-presidente da APAD de Rio do Sul, a Associação Protetora dos Animais Desamparados, a APAD de Rio do Sul. Patrick, boa tarde para você! Olá, boa tarde! Patrick, a gente sabe que aumentam os casos nessa época do ano, abandono de animais é crime. Como vocês da APAD levam a mensagem, essa conscientização para as pessoas dentro dessa campanha nacional? É, pessoal, então nós, em nome da APAD, Associação Protetora dos Animais Desamparados, aqui da região de Rio do Sul e Alto Vale, a gente faz esse apelo para as pessoas que nesse momento agora de datas comemorativas, festas, viagens, não abandonem o seu pet em casa ou tão logo também em vias públicas, porque além de ser um fato e um ato desumano, né, e também é crime. Cabe ressaltar que os nossos sistemas de justiça, quanto polícia militar, quanto polícia civil, corpo de bombeiras, guardas municipais, né, estão aí sempre em alerta, colaborando com a causa animal. Então, abandonar animais é crime, né, é um fato gravíssimo e vem cá, a gente está numa época agora, né, de emoção, de família, de Natal, cada ano, a gente precisa ter essa comoção e conscientizar as pessoas que digam não ao abandono de animais. Isso não pode mais acontecer, né? Patrick, vocês já são uma associação protetora de animais desamparados, queria que você falasse qual é o impacto para o pet que é abandonado. A gente sabe que ele sofre muito a partir de um abandono, enfim, pode correr o risco de ir para a rua, sofrer ainda mais maus tratos do que o próprio abandono em si, que já é um crime. Como que vocês lidam com esses animais no dia a dia? O que vocês percebem? Olha, é uma luta diária que temos, né, porque quando o animal é abandonado, além dessa situação de maus tratos com ele, causa outros danos, né, é atropelamento, é briga de animais nas vias públicas, ou também animais que podem vir agredir as pessoas, porque ficam na rua no relento, né, sem alimentação, sem água, enfim. Então, isso acaba gerando um elevado custo financeiro para as entidades que prezam, né, e a grande maioria são um grupo de voluntários sobre a causa animal. Então, a gente tem aí um contato com o Estado sobre essas questões, isso só aumenta as despesas financeiras. Patrick, como que tem sido o trabalho da APA de Rio do Sul? A gente sabe que o vale vem de uma sequência de enchentes, Rio do Sul especialmente. Como foi o trabalho nos últimos meses para evitar o abandono desses animais, para recuperar os animais e continuar com essa mensagem de proteção, né, mesmo diante de tantas adversidades? Olha, agora nos últimos meses foi, assim, um trabalho muito árduo, né, por bem a gente tem algumas pessoas que nos auxiliam, recebemos um grupo de Belo Horizonte, Minas Gerais, que são especialistas em desastres naturais, que vieram nos auxiliar nas questões das cheias aqui do Alto Vale. Então, essas pessoas nos auxiliaram muito. Também aqui fica o nosso registro para a Prefeitura de Rio do Sul, que criou o setor do bem-estar animal. Então, tem lá um médico veterinário e alguns servidores à disposição para a causa animal. Então, a gente vem evoluindo muito aqui na nossa cidade, sendo exemplo para tantas outras na questão da proteção e saúde animal. Então, aqui em Rio do Sul as coisas estão acontecendo. A gente teve bastante dificuldade, sim, agora nessa época de cheias, mas graças a Deus e ajuda de todos, a gente já superou e agora só estamos trabalhando na questão educativa mesmo, para conscientizar as pessoas para não voltar a abandonar esses animais. Esses animais abandonados nas ruas também acabam procriando, aumentando ainda mais esses animais ali na rua e onde tem vários outros problemas que também é saúde pública. Patrick, muito obrigada pelos esclarecimentos, pelas informações. Que bom saber que esse trabalho tem sido realizado pela APAGE de Rio do Sul. Muito obrigada, boas festas para vocês e que todos os pets sejam protegidos. Obrigado, pessoal. Nós também agradecemos. É sempre um prazer estar aqui conversando com a NDTV. Obrigado e feliz Natal e próximo ano novo para todos vocês, para todos os nossos telespectadores. Fica a nossa gratidão em poder falar e conversar com vocês. Amém. Obrigada, Patrick.